Sejam todos bem-vindos e hoje o programa Tribuna Livre tem um grande prazer de receber uma das figuras mais emblemáticas dos últimos anos, porque ele acabou chegando muito jovem, tendo muita resistência, eu me lembro que foram críticas pesadas contra ele e mesmo assim ele acabou vencendo e se tornando deputado, se eu não me engano, deputado federal mais jovem. Estou falando de Kim Cataguires, seja bem-vindo, Kim. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Você já tinha visitado Guarulhos, você já conhecia aqui, não? Conhecia Guarulhos, já vim algumas vezes aqui para a cidade, mas eu costumo dizer que não importa quantas vezes venha para a cidade, depois que você tem o mandato de deputado federal, você mora em Brasília, né? E ninguém melhor para conhecer e mostrar as necessidades da cidade do que quem mora na cidade, né? Então, tanto para Guarulhos como outras cidades do estado de São Paulo, eu conto muito com os coordenadores locais da MBL, né? Aqui no caso de Guarulhos é o Kaique Marcatti, né? Que acaba fazendo essa ponte, né? Entendendo, faz sentido eu lá de Brasília dizer qual que é a prioridade, a necessidade aqui de Guarulhos, melhor uma pessoa que mora, que vive aqui, né? Você foi uma das lideranças do MBL. O MBL, como é que nasceu? O MBL nasceu antes de 2016? Foi 1º de novembro de 2014. A ideia inicial do MBL era espalhar, difundir o liberalismo, né? Política, promover debate político também, principalmente por meio das redes sociais, né? Promover congressos, fóruns, palestras, gravar vídeos para o YouTube explicando, né? O viés liberal de desburocratização, de redução de gasto público, do desenvolvimento econômico por meio da liberdade. Também participar de movimento estudantil, disputar eleições em centros acadêmicos, etc. Só que aí a gente acabou se envolvendo com as manifestações pelo impeachment da Dilma, né? Naquela época o debate público acho que começou a ficar mais polarizado, mais efervescente. E a gente organizou as manifestações pelo impeachment da Dilma e pelo país, nós mais especificamente na cidade de São Paulo. E no meio desse turbilhão político que a gente acabou envolvido, a gente decidiu partir para a política institucional, né? Partir para disputar as eleições. A primeira eleição que teve um representante do MBL numa grande cidade eleito foi em 2016, né? Fernando Holliday, vereador da cidade de São Paulo, né? Que hoje disputa a reeleição. E daí 2018, né? A reeleição em que eu fui eleito foi a segunda vez que nós participamos de eleição, né? Brasília é assustadora, não? Para um jovem... Você não tem o quê? 24 anos? 24 anos. Eu não diria assustadora, eu diria desafiadora, né? Porque você realmente tem uma burocracia muito grande para você conseguir aprovar um primeiro projeto, né? Eu entendo... Eu finalmente entendi, né? Depois que comecei a exercer o mandato, a frustração de quem exerce o primeiro mandato de querer fazer, de querer aprovar e muitas vezes não tem os meios, né? Aliás, a média de tempo para aprovação de um projeto de lei em Brasília é de 5 anos, né? Então, em regra, você aprova o seu primeiro projeto a partir do segundo mandato. E felizmente eu já consegui aprovar dois projetos, ter dois projetos aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Um, durante a pandemia, né? Para prolongar as receitas de quem utiliza medicamento de uso contínuo, né? Para não ter que se expor, para não ter que sair, para pegar uma fila do SUS, para fazer uma consulta só para pegar uma nova receita. E outro, que aumentou a pena máxima de corrupção praticada durante o estado de calamidade pública, como é o caso atual, partiu de 12 anos para 24 anos, né? Hoje a gente tem uma pena para a corrupção maior até do que para o homicídio. Não falta um pouco de efetividade no cumprimento das leis já feitas que... Com certeza. Eu acho que principalmente no cumprimento das leis penais, né? A gente tem um índice de resolução de crimes no estado de São Paulo que é de 6%, né? Ou seja, a chance de você cometer um crime e nunca ser descoberto pela polícia é de 94%. É muito alto o índice de não resolução de crimes e na minha avaliação, muito porque a gente não tem, como todos os países da Europa e dos Estados Unidos, tem uma polícia de ciclo completo. Que é o próprio policial podendo coletar provas, escutar testemunhas e encaminhar todos os elementos do inquérito para o Ministério Público para daí ter apresentação de denúncia. Aqui no Brasil não. Você precisa, primeiro, a polícia que faz a ronda ostensiva não pode investigar, porque a polícia é militar, né? Então, se ela chega em uma ocorrência, em um assalto, ela não pode coletar seu depoimento, ela não pode pegar a imagem de câmera, ela não pode começar o inquérito já pelo próprio policial. Não, você tem que ir até uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Quem faz o boletim de ocorrência não é quem investiga também, repassa para outra pessoa, que vai repassar para o delegado, que vai pedir para o Ministério Público abertura de prazo para abrir o inquérito, que vai pedir para o judiciário autorizar esse inquérito, que repassa para o Ministério Público, que repassa para o delegado, que repassa para o agente fazer a diligência. Então, é um sistema feito para não funcionar. É o mesmo sistema de inquérito policial desde o Império. E essa é uma das convenções especiais das quais eu faço parte, que discute o ciclo completo de polícia. Claro que você tem resistência de corporações, né? Porque você descentraliza o poder, diminui o poder do delegado. Na verdade, a figura do delegado sequer existe no modelo do ciclo completo, porque todo policial é uma delegacia ambulante, por assim dizer. Nesse modelo, pode fazer a investigação, conduzir a investigação e levar até a fase final de apresentação de denúncia. Então, realmente, é um problema estrutural que a gente precisa solucionar. O Kaique acabou de me informar que o deputado Kim Kataguiri conseguiu trazer uma emenda de um milhão de reais para o Stella Mares. É isso, Kim? É isso. A gente encaminhou aqui, principalmente nesse período de pandemia, né? Os hospitais filantrópicos são o grosso do atendimento do SUS. Poucas pessoas sabem disso, mas a maior parte, salvo engano, 54% da rede pública de saúde é fornecida por instituições privadas filantrópicas, como é o caso do Hospital Stella Mares. E muitas vezes, e eu tendo essa primeira experiência com emendas que eu tive nesse ano, quando você repassa o dinheiro para a saúde, para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, é difícil você ter uma resposta da Prefeitura, é difícil você ter uma prestação de contas para saber se efetivamente aquele dinheiro foi aplicado ou não e se foi, onde foi. Diferente de quando você repassa a emenda para uma instituição respeitada e com trabalho sério, como o Hospital Stella Mares, em que eles me mostraram hoje a prestação de contas, né? Mais de 13 mil exames foram viabilizados ali pela emenda de um milhão de reais. Quando você repassa para uma Prefeitura, é um inferno burocrático. Muitas vezes você tem uma má vontade por parte de prefeitos, por parte de secretários de saúde e você sequer sabe para onde é que o dinheiro vai. Então, eu tenho feito essa preferência de escolher instituições, primeiro, com base na realidade local, né? O Caique que mora aqui, conhece o hospital, me fez essa indicação. E segundo, instituições, principalmente instituições filantrópicas, que hoje são subfinanciadas, né? Para atender um paciente do SUS, aquele hospital recebe do poder público, muitas vezes, um décimo, né? Ou dois décimos do verdadeiro custo do paciente. A maior parte do dinheiro sai do convênio privado, que aquele hospital atende, para financiar a parte pública, para financiar o SUS. E as emendas são fundamentais para hospitais como o Estela Mares continuarem com um bom trabalho. Eu sempre me pergunto quais lições nós tivemos de 2016, Ken. Lições que nós tivemos de 2016, você diz em que sentido? Das eleições? Não, o posicionamento político mesmo. O posicionamento político, você me deu impressão, e eu sinto isso não só em Guarujo, mas em todo o Brasil, que nasceu uma nova juventude. Não só você, mas muitos jovens, principalmente ligados mais ao pensamento à direita, parece que começaram a acreditar mais em si, mais acreditar... Porque houve um tempo em que falar que era de direita era meio vergonhoso, e parece que o discurso de esquerda era mais apaixonante. Isso foi uma das reações de 2016? Sem dúvida. Durante muito tempo, falar que era de direita era mal visto, porque era automaticamente vinculado à ditadura militar, ao regime, como se todo pensamento conservador ou todo pensamento liberal fosse um pensamento autoritário, fosse um pensamento voltado para o regime militar, o que não é verdade. Você tem uma direita liberal, tem uma direita republicana, que defende a tripartição dos poderes, que defende a democracia e que apresenta valores de livre mercado, que desenvolveram os principais países, as principais potências do mundo, se desenvolveram com mecanismos de livre mercado, de desburocratização, de facilidade de gerar emprego, de gerar renda, facilidade para contratar, facilidade para demitir, dinamismo no mercado. E a partir de 2016, acho que muito pela falência do ideário de esquerda, aquela época, em 2016, segundo o mandato do governo Dilma, com uma tentativa de fazer o país se desenvolver com base no gasto público do endividamento, e essa tentativa fracassando miseravelmente, acabando com 13 milhões de empregos, com a inflação de dois dígitos, com a taxa de juros dos sonhos de qualquer rentista, era muito fácil, a esquerda tinha e ainda tem um discurso muito contra bancos e grandes empresas, mas o que a gente viu durante os 13 anos de governo de esquerda que a gente teve no Brasil foi grandes bancos tendo renda com base no endividamento público, ou seja, o governo tomava dinheiro emprestado desses bancos e pagava juros caros em troca disso, e grandes empresas recebendo subsídios via BNDES ou renúncia fiscal paga pelo trabalhador comum. Tem um monte de gente aqui no nosso canal do YouTube, deixa eu só registrar aqui, o pessoal está puxando muito para São Paulo, nós estávamos querendo puxar aqui mais para Guarulhos a questão, mas só para registrar uma ou outra, fora Bolsonaro, Kim Arthur, está falando que se o Arthur ganhar ele vai fazer a sede da prefeitura na Cracolândia, se realmente acontecer, qual será o custo disso, Ricardo Nascimento, está dando bom dia para nós, para o Kim também, Letícia Amaral, está dizendo que tem muito orgulho de ser MBL, tem um monte de gente nos acompanhando, mas eu gostaria de citar um pouquinho mais aqui na cidade de Guarulhos. O que é incrível como Guarulhos é grande, tem um bom orçamento, tem um posicionamento geográfico maravilhoso, e o pessoal insiste em não enxergar Guarulhos, sabe, é incrível. O metrô não chegou até o aeroporto, o aeroporto ignora completamente a cidade, a prefeitura não consegue fiscalizar dentro do aeroporto, e embora a gente tenha 900 mil eleitores, nós conseguimos eleger, eu acho que foi dois, né, que o Kaique é dois, dois e um nem é de Guarulhos direito, é um negócio bastante complicado. E agora, depois que, isso que eu estava comentando com você, depois de 2016, começa a nascer uma juventude, discutindo mais a cidade, esse é o grande legado do MBL, eu senti que ele deu uma abaixadinha, isso é natural, para ajeitar as coisas, para depois um novo avanço, como é que você fez? Acho que em 2016 a gente viveu um momento histórico de efervescência política, né, as maiores manifestações da história do país, e é natural que o assunto e os movimentos envolvidos, como o MBL e o Vem Pra Rua, estivessem muito mais em evidência naquela época do que hoje, mas eu vejo um avanço, né, no Movimento Brasil Livre, esse ano a gente está, aliás, disputando a nossa primeira eleição majoritária, com o Arthur ali na Prefeitura de São Paulo, eu sou de fora, mas considero vergonhoso Guarulhos estar na situação em que está hoje, tendo o tamanho que tem, como você bem colocou, o potencial de logística, né, de escoamento de produção que Guarulhos tem, potencial de mercado consumidor interno, de prestação de serviço, de desenvolvimento de indústria, e que não é explorado historicamente, não vem dessa gestão municipal, de várias outras, que não resolveram problemas estruturais da cidade, como saneamento básico, né, eu vejo muitas casas, muitas residências aqui no município de Guarulhos com problema de tratamento de água e de esgoto, regularização fundiária, eu também vejo muitos imóveis irregulares, né, e quando o imóvel está irregular, o poder público sequer pode passar uma pavimentação asfáltica para atender essas residências, então, realmente, eu não sei, porque eu não vivo aqui, mas, o que os últimos prefeitos fizeram ao longo de todos esses anos, para onde é que foi todo o dinheiro e toda a arrecadação de uma das maiores cidades do estado de São Paulo, que deveria ser uma potência, deveria, para o interior, né, referência de cidades desenvolvidas no interior de São Paulo, de onde eu sou, ali da RMC, da região de Campinas, Campinas, Sorocaba, ou mesmo indo para o outro lado do estado, São José do Rio Preto, era para Guarulhos ser uma referência de desenvolvimento como essas cidades são para as suas respectivas macro-regiões, mas, infelizmente, o que a gente vê são serviços públicos socateados, problema grave de infraestrutura, o que desincentiva o escoamento de produção e geração de emprego e renda local e uma coisa que chama muita atenção realmente são os dados e a realidade da falta de regularização fundiária, né, da pessoas que realmente não têm sequer o título de propriedade das suas próprias casas, né, então, esse é um problema estrutural que deveria, é competência do governo municipal resolver, mas, até hoje, não é resolvido e eu não sei o porquê, eu, sinceramente, não sei, realmente não sei o porquê. Uma coisa histórica, Guarulhos foi grilada de um ponto a outro, isso desde mil oitocentos e pouco, começou a vir aqui, aquelas grandes fazendas, começaram a recortar, o pessoal ia tomando conta e aí ia ficando, dividindo entre grandes famílias que existem no Brasil e a gente acaba ficando nessa situação bastante complicada. uma coisa que pediram para eu te falar muito sério é com relação à educação. O pessoal se preocupa muito com a educação e alguns posicionamentos do governo têm assustado. E eu também, principalmente, nessa questão de retirar dinheiro do Fundeb. Qual o seu posicionamento a respeito disso? Eu sou completamente contrário a retirar os recursos do Fundeb para fazer a renda cidadã. Eu sou defensor de que você tenha uma renda mínima, um sistema de renda básica universal, que, aliás, é uma ideia liberal de um prêmio Nobel de Economia que é o Milton Friedman, que é, inclusive, minha principal inspiração para os ideais de liberalismo econômico que eu defendo. Mas, você não pode, aliás, se tem um setor do qual você não pode retirar dinheiro para pagar uma renda mínima, é a educação básica. O Brasil hoje gasta quatro vezes o ensino superior àquilo que gasta com a educação básica e isso faz com que os mais pobres trabalhem e paguem pela educação dos mais ricos enquanto seus filhos estão em escolas públicas sucateadas, porque o financiamento do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação do Estado vai, em regra, para as universidades. As escolas básicas ficam subfinanciadas com profissionais sem qualificação, muitas vezes, e esse, para mim, é um dos principais problemas, né? Saiu o ranking do IDEB do ano passado, o resultado do ano passado e o Paraná foi o Estado que mais se desenvolveu, que mais cresceu a pontuação do IDEB e, conversando com o secretário de Educação do Paraná, o Renato Feder, cheguei à conclusão de que um dos maiores problemas é a falta de atenção para a sala de aula. A gente gasta muito dinheiro com estrutura burocrática, com diretores, com cargos administrativos e pouco dinheiro com quem efetivamente pisa na sala de aula, com a qualificação do professor, com a avaliação dos alunos para você ter um acompanhamento dessas escolas que estão mais eficientes, se estão mais deficientes porque, se é por falta de infraestrutura básica, muitas vezes, falta GIS, falta caderno, falta material escolar. O Ministério da Educação também abandonado durante dois anos. Primeiro, a gente teve um ministro da Educação que não sabia falar português porque não era brasileiro. Depois, a gente teve um ministro da Educação que era brasileiro, mas mesmo assim também não sabia falar português. Nossa, é verdade. Você lembrou um motivo. Nossa. E depois, a gente teve um ministro da Educação que foi o Weintraub que era brasileiro, mas também não sabia falar português. E quando perguntado da capital, quando perguntado qual o estado de Belo Horizonte, ele não sabia dizer em que estado fica a cidade de Belo Horizonte. Assustador. A gente tem um ministro da Educação que, primeiro, não sabe regras de ortografia básica. E depois, que não sabia onde fica. E que saiu fugido do país para não ser preso pelo Supremo Tribunal Federal. Falou besteira esses dias nos Estados Unidos. Falou besteira. Mas isso aí vive falando. Não foi a saída do cargo que o impediu. E agora, um novo ministro que também está completamente omisso durante a pandemia, deixando o dinheiro do Fundeb, que deveria equalizar esse problema, esse subfinanciamento que a gente tem na educação básica, e que é o principal gerador de miséria e desigualdade no país, é o problema da educação básica. É o problema da primeira infância, que é quando as crianças formam a sua capacidade cognitiva, que é quando as crianças formam a estrutura cerebral para o resto da vida. A importância da primeira infância é consenso para a comunidade científica e não faz o menor sentido a gente pagar quatro vezes mais para uma universidade pública que o mais pobre não frequenta. Vamos falar a verdade aqui. Por mais que você tenha cotas sociais, quem entra em universidade pública é quem estudou em escola pública de elite ou que estudou em escola pública e fez cursinho. O mais pobre, a taxa de vazão no ensino médio é de 50%. O mais pobre sequer termina o ensino médio. Não tem cota que vai fazer ele chegar na universidade porque ele sequer tem um requisito básico para frequentar a universidade que é ter terminado o ensino médio. Então, ele sai da escola cedo, a mão de obra dele não é qualificada, muitas vezes ele vai trabalhar o resto da vida em subempregos, em bicos, no mercado informal, que o ministro Paulo Guedes descobriu agora que existe, ele falou que descobrimos 60 milhões de brasileiros que estão no mercado informal. Só ele descobriu, todo mundo já sabe, todo mundo sai na rua e vê as pessoas trabalhando informalmente, muitas vezes com iniciativa própria, tirando dinheiro do bolso para vender água no semáforo, para vender um bolo na porta da universidade, enfim. E essas pessoas pagam uma tributação pesada nos consumos, no Brasil a tributação não é baseada no patrimônio, não é baseada na renda, é baseada no consumo. Proporcionalmente, quem mais gasta o seu salário com o consumo é o mais pobre, o mais pobre não tem dinheiro para comprar a ação da bolsa, para comprar fundos de investimento, para ter investimento imobiliário, todo o dinheiro dele vai para o consumo e a tributação mais pesada no Brasil está no consumo, ou seja, o mais pobre paga mais imposto, frequenta as piores escolas, financia a universidade do mais rico, financia o subsídio fiscal de grandes empresas que têm poder de lobby em Brasília e empréstimos bilionários feitos via BNDES, além de financiar também a elite do funcionalismo público de Brasília. O plano piloto de Brasília, isso foi um dado que eu me assustei quando eu vi, tem o IDH maior que o da Noruega. É uma ilha de fantasia realmente, onde os deputados, os senadores, os juízes, os promotores vivem em Brasília, os servidores públicos federais, que tem o IDH acima de 850, maior que o da Noruega, uma renda média per capita de 15 mil reais, praticamente sete vezes a renda per capita do estado de São Paulo, que é o mais rico do país, o mais produtivo do país e não produz nada. É só elite do funcionalismo público recebendo dinheiro do pagador de impostos. Lava Jato, você acha que ela está morrendo? Eu acho que o governo Bolsonaro destruiu a Operação Lava Jato. Ele tinha prometido, um dos pilares de campanha do governo Bolsonaro era o combate à corrupção. A primeira coisa que o governo Bolsonaro fez, e o antipetismo também, um discurso antipetista muito forte do então deputado Jair Bolsonaro. E a primeira coisa que ele faz quando assume a presidência da República é nomear um petista anti-lava jato para a chefia do Ministério Público Federal, o que é completamente irracional. Ele nomeou Augusto Aras, que historicamente é amigo de José Dirceu, crítico da Operação Lava Jato, inclusive fazendo diligências informais, eu diria até ilegais, na Força-Tarefa de Curitiba, e fica por isso mesmo. E parece que vários dos seus apoiadores não se indignam com o fato dele ter um discurso anti-corrupção, chega lá, coloca no Ministério Público Federal alguém que até agora não abriu investigação contra nenhum deputado, contra nenhum senador, prerrogativa do PGR, não apresentou denúncia contra ninguém, não apresentou pedido de prisão contra ninguém, não pediu bloqueio de bens de ninguém, parece que só tem com esse novo procurador-geral da República, só tem deputado honesto, só tem senador honesto, só tem ministro honesto, porque ninguém está sendo denunciado, ninguém está sendo sequer investigado. Para além disso, ele ainda sanciona o juiz de garantias, que é uma emenda do Marcelo Freixo, do PSOL, você fala, pô, Jair Bolsonaro deve discordar muito do PSOL, do Marcelo Freixo, vai lá e sanciona uma emenda do PSOL criando o juiz de garantias, que é uma coisa que nem o governo do PT teve coragem de fazer, aprovar uma emenda dessas em benefício do próprio filho, que está com a investigação em curso. Então, você teve a nomeação de um petista para o PGR, você teve a sanção do juiz de garantias e agora, agora não, há alguns meses já, a nomeação para a AGU e para o Ministério da Justiça de dois nomes ligados a Dias Toffoli e a Gilmar Mendes, figuras que o Bolsonaro sempre criticou. Então, realmente, infelizmente, a Operação Lava Jato sob o governo Bolsonaro foi enterrada. Essa semana nós estávamos discutindo com alguns amigos, mas vocês também não foram responsáveis pela chegada do presidente, não especificamente dele, entenda. Eu senti que nós estávamos indo muito para a esquerda e o brasileiro é naturalmente há muito tempo de direita e ele percebeu que estava indo muito para a esquerda e acabou jogando tudo para a direita, inclusive o movimento 2016 acabou deixando isso bem claro, que o brasileiro chegou no limite quando começaram a fazer algumas coisas que o brasileiro era muito conservador, tipo algumas peças de teatro com um monte de gente nua, coisas com objetos religiosos, isso só foi de algumas coisas e depois acabaram jogando tudo para a direita. Vocês também não se sentem responsáveis por isso? Sim, dúvida. E nesse momento eu sinto que vocês estão descolando da figura do presidente para ter uma vida própria. Sem dúvida. A sua avaliação é correta em ambos os sentidos. Tanto que nós temos uma parcela de responsabilidade, uma parcela de culpa na ascensão do presidente da república, a gente assume isso. Acho que a direita brasileira foi incapaz de construir uma alternativa programática, uma alternativa verdadeiramente liberal, verdadeiramente conservadora, porque o Bolsonaro com o seu histórico de deputado federal sempre foi protecionista, elogiava o Hugo Chaves, batia a continência para o Aldo Rebelo quando era ministro da defesa, chamava o Dirceu de companheiro, sobrou com uma alternativa da direita para o segundo turno, o que foi um erro, tanto da direita que não foi capaz de construir uma alternativa, como da esquerda que também não foi capaz de se descolar do PT e do lulismo, na minha avaliação. E agora, acho que com o governo Bolsonaro escancarando, que não tem os ideais de uma direita liberal, de uma direita conservadora, como dizia até nas eleições, a gente marca a posição para falar, ó, peraí, governo que notifica supermercado por causa de preço não é governo liberal, não, é governo Sarney. Ó, governo que nomeia petista para a Procuradoria Geral da República não é governo que combate a corrupção, que defende o liberalismo no sentido da lei ser contra todos. Isso aí é governo corporativista, isso é governo patrimonialista, das coisas, um dos males, aliás, que o Brasil já sofre historicamente, né, tem um clássico ali do Sérgio Buarque de Holando, Raízes do Brasil, que mostra o problema do patrimonialismo brasileiro e acho que é muito do que o Bolsonaro faz, né, confundir aquilo que é público com o que é privado, tratar o Estado como se fosse uma coisa dele, uma coisa própria dele e para proteger os próprios interesses, para proteger os próprios filhos. Então, sim, a gente tem uma parcela de responsabilidade que a gente assume e nós fizemos o Meia Culpa no ano passado justamente por causa disso e sentimos falta também de um Meia Culpa também por parte das esquerdas e de setores da imprensa que também espetacularizaram o debate e tornaram ele mais superficial para chegar no ponto que a gente está hoje e, dois, a gente também descola completamente nossa imagem, nosso vínculo com o bolsonarismo, mesmo que o Bolsonaro agora esteja no pico de popularidade, para a gente não interessa porque não representa os valores que a gente acredita que os levaram para a eleição. e aí E aí